A primeira coisa que eu gostaria que vocês compreendessem, relacionamentos afetivos, eles são ininterruptos, eles acontecem como vibração e são trabalhados como energia conosco o tempo inteiro. A humanidade tem essa parte principalmente voltada para relacionamentos desde uma determinada etapa evolutiva quando o sexo foi criado pela humanidade, na humanidade por hierarquias angélicas, que é um segredo fantástico, inclusive é o arcano 15 de água, por isso que relacionamento afetivo é coisa do capeta, é uma coisa que, nossa, vira e mexe, está enroscado e vai não vai, briga, não tem aquela coisa do casamento, sete anos, crise, não tem? Tem a dos 14 também, tem a dos 21, tem a dos 28, os persistentes, e aí vai. Tem mesmo, realmente tem, sempre tudo. Já fica até isso como uma reflexão para vocês. Se você conseguir colocar marco de início para qualquer coisa na sua vida, seja o que for, carreira, profissional, um acontecimento importante, pode ter certeza que quando bater sete anos existe uma evolução ligada a ele. Isso é comprovado pelo próprio desenho do arquiteto do universo em relação a toda a nossa evolução. e os relacionamentos também seguem essa ordem, né? Se você teve, quer dizer, 2015, tira 7. Eu furar bolo mais um dia, uma carta pior, 15 menos 7, meu Deus, quanto deu, gente? 2008. Se você teve algum acontecimento importante em 2008, ligado na próxima, possivelmente você fecha um ciclo agora. Então, se você está passando alguma coisa, principalmente após, por que que eu coloquei essa data aqui, a partir dessa data, é um mês, praticamente um mês e alguns dias, é onde a gente tem o reciclar das energias, é o ano para a humanidade, fique claro, regido por Marte, e essa tônica está como força ligada ao trabalho dos relacionamentos afetivos. Então, a gente sempre tem, todo ano, um reciclar de energias, que traz novas formas de você lidar com a força e com as fluências para a humanidade como um todo. E hoje a gente vai analisar isso aqui, que é 20 do 3, para quem não sabe. Isso é chamado de ano novo astrológico, é o ano novo real. Ano novo astrológico. Quando o Sol entra a 0 grau, 0 minuto e 0 segundos do primeiro signo do zodíaco, que é Ares. Quer ver como você sabe quando, sem entender nada de astrologia, se sabe quando é o ano novo astrológico, até em horas, minutos e segundos, quando você está assistindo ou lendo alguma coisa e fala, hoje aqui no Brasil, no Mistério Sul, começa o equinócio de outono. Eles não dão certinho? Equinócio, vocês sabem que é outono, inverno, verão, vocês sabem o que são as 4 estações. Então, quando começa o equinócio de outono, aqui no Mistério Sul, que é sempre 20 ou 21 de março, dando uma arredondada, é porque o Sol entrou em Ares a 0 grau. Então, por isso que eles falam com precisão que iniciou o outono. Então, sempre que inicia o outono aqui no Mistério Sul, você tem o renovar das energias, você tem o que nós chamamos o impulso do ano novo astrológico. Por que Ares é o primeiro signo do zodíaco? Por quê? Porque quando a Atlântida acabou com uma grande inundação, que começa uma nova etapa evolutiva, a era vigente era a era de Ares. Então, nós somos consagrados por todos os grandes estudiosos do movimento Fluxo e Evolução da humanidade como a raça ariana, como é dada na teosofia. Então, nós estamos trabalhando o quê? Agora você entende. Existe um mapa astrológico do ano novo real, que é 20 de março, e existe um eixo correspondente à parte de relacionamentos. É esse eixo que eu projetei no mapa de vocês. Então, vocês estão recebendo a projeção nos setores específicos que você tem a força dos relacionamentos no mapa do ano novo astrológico. Então, serve como uma aplicação para todos vocês, para poder entrar em influência com as forças da natureza. Porque quando a gente tem o ano novo astrológico, existe um reciclário de energias, tudo muda, tudo muda. Lá em cima, no hemisfério norte, vamos chamar lá em cima, é ao contrário. Ali entra a primavera, é o renascimento, é o júbilo. Aqui em nós é o outono. Então, o ano novo real é esse, e não do dia 31 de dezembro. Esse é falso. O próprio nascimento do Cristo comprova isso, porque Cristo era pisciano, que ele não é capricorniano. Porque quando os romanos fizeram todo o transbordo de calendário, calendário gregoriano, as escrituras sagradas, Cristo nasceu no décimo segundo mês. Então, o décimo segundo mês do ano novo real, que era cultuado por celtas, por todas as civilizações antigas que tinham esse conhecimento, se março é o primeiro mês, qual é o décimo segundo? Fevereiro. Então, Cristo nasceu em 24 de fevereiro, sobre a égide de peixes. Mas como foi adaptado um novo calendário, que janeiro seria o primeiro mês, para acompanhar a tradição sendo encaixada, encaixada no nosso contexto evolutivo, Cristo nasceu no décimo segundo mês, qual é o décimo segundo mês do nosso calendário? Dezembro, que dia que ele nasceu em 24 de dezembro, que dia que ele nasceu em 24 de dezembro. Tudo adaptação, tudo mero adaptação. E também não vamos deixar de dizer especulação, não é? Então, guardem isso, o ano novo real, quando você trata de uma astrologia séria, para você entender a aplicação das energias em relação à humanidade, que você tem que utilizar o primeiro mês do ano, ou o início de tudo, a partir de 20 de março. Ficou claro isso? E é esse mapa do ano novo astrológico que eu apliquei quando eu peguei o mapinha de cada um de vocês. Olha, essa força do ano está projetada aqui e aqui. Entenderam o que eu fiz agora? Eu olhei no mapa onde estava a energia do relacionamento, vi os signos, e olhei no seu mapa onde estão esses signos. Então, quando que essa energia de tudo que a gente vai falar vale para você e como um impulso de renascimento real? A partir de 20 de março. A partir de 20 de março. Então, serve para estar sozinho? Você trabalha esses setores aí, que de repente você encontra a sua maninha ali, para aquecer o seu pezinho e tal, não sei o quê. Se você está com alguém e fala, você dá uma harmonizada, a gente já se mata há quantos anos, agora vamos ver se harmoniza. Também é só trabalhar esses setores que você dá uma fluência para as coisas. E por aí vai, se você está com alguém que está desgastado também, você vai ter uma real compreensão disso e você aprende a se reciclar e se preparar para uma energia a nove real condizente a você. Vem, quer perguntar alguma coisa sobre isso que eu falei agora? Não, vocês estão esperando os milagres, né? A gente já vai entrar neles. Vamos entender o princípio da alma gêmea. Vamos lá. Gente, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Essa história de que, ah, porque eu vi lá na Vidente X e XI que a minha alma gêmea, eu estou aqui no Brasil, está lá na Austrália, eu preciso viajar para a Austrália. Tudo lenda, tudo bobagem. Isso não existe. Ninguém nasce, ninguém nasce, pré-determinado para ter uma pessoa como aquela pessoa certa para cumprir todos os seus anseios e desejos. Primeira coisa, ninguém complementa ninguém. Os relacionamentos existem para que existam aprendizados, experiências, evolução e consciência. Enquanto você tem na sua mente que você vai achar alguém que te complementa, você já está agindo de forma errónea. Porque ninguém está aí, é aí que ocorre normalmente todos os desastres ou as infelicidades que envolvem o relacionamento. Por quê? Você espera que venha alguém que vai resolver todos os seus problemas. Ah, essa pessoa vai me amar, vai me amar, ela vai ser o TBB para mim, que quando eu estiver mal, ela me pega no colo, e ela isso e aquilo. E não... Bem, você precisa compreender que o real sentido de um relacionamento reside no sentido de você aprender com a pessoa que você escolheu. E principalmente, vocês estão, estavam, ou possivelmente estarão juntos, porque existe uma compatibilidade vibracional. Quando não existe uma compatibilidade vibracional, isso com certeza vai chegar uma hora e vai roer. Vamos entender aonde que existe esse ponto para você entender que a alma gêmea é uma ficção e da onde foi criada a ficção. Primeiro ponto, antes da gente entrar na sabedoria das idades aqui, que vem, para para pensar um pouquinho com você. Como que vai aparecer uma pessoa que tem uma compatibilidade vibracional com você se você primeiro não se definiu quem você é e o que você quer? Nunca. Nunca vai acontecer essa compatibilidade ou essa ressonância em relação à pessoa. Então, primeiro, você tem que criar, você tem que idealizar, você tem que vibrar as suas decisões e as suas escolhas dentro de você. E isso não envolve beleza, não envolve classe social, não envolve comissão financeira. São aquelas coisas que a humanidade até hoje trabalha sem compreensão e não sabe. Puxa, como é que pode aquelas duas pessoas juntas? Olha aquilo ali. Por quê? Porque existia, caso se não exista um interesse, que passe desse lado mais sutil e bonito que a gente está tentando trabalhar, forma dentro de você primeiro o dínamo do que você quer que o mundo exterior veja. Aí o relacionamento acontece. É sempre uma polaridade. Aqui é você. Você. Desde a queda dos anjos, o ser humano se polarizou. Então aqui você coloca, vamos colocar assim o outro. O outro não é o amante. O outro é a pessoa que resolveu entrar em sintonia vibracional contigo. O ideal o que é? É o caminho do meio, entre ambos. Então como, se você não tem formado dentro de você, vamos colocar como se fosse o sol, uma vibração compatível e real do que você realmente quer, do que você realmente quer, vou colocar aqui exclamação como afirmativa. Esse seu sol nunca vai entrar em sintonia com uma pessoa que tenha ressonância com esses valores que você desenvolveu dentro de você. Então todos os erros, todos os, vamos colocar essa palavra, infelizmente, fracasos, desequilíbrios, desarmonia, é porque esse elo é quebrado. Esse elo aqui é quebrado. Então provoca o quê? A desunião. Porque um pode ter mudado a frequência vibracional que o outro não reciclou. Isso muitas vezes acontece num relacionamento. Um, de repente, segue um caminho, começa a potencializar uma nova vibração, aí o outro, se ele está em sintonia com você, o que ele tem que fazer? Pelo menos, essa é uma palavra fundamental, respeitar o caminho que o outro está. A menos que esse outro também se interesse, aprenda, aí que vem o sentido do desenvolvimento. A alma gêmea real, ela é formada no relacionamento. Então a compatibilidade entre duas pessoas que se, a palavra, que se escolheram, escolheram, e se respeitam, e se respeitam, um ensina para o outro, aí sim a coisa flui. Se esses valores, eles começam a se diferenciar, aí são dois sólidos. O que vai acontecer? Cada um vai seguir o seu caminho. E aí tem as separações. Então esse é o primeiro passo e primordial. O que você quer? Agora pensa, se você atrai uma energia semelhante, que vê um dos segredos desses pontos, normalmente, não estou falando que é uma regra, mas normalmente, as pessoas no lado exterior, a gente procura o oposto. Exterior. O loiro vai procurar a morena, a morena vai procurar o loiro, o sério vai procurar o porra louca, o porra louca vai procurar o sério, mas é o quê? É o externo. Mas o externo dura pouco, ele é fictício, ele é temporal. O que fica é o quê? O interior. Na parte interior, que é a que vem com o tempo, na verdade, você atrai semelhante. Então eu vou repetir isso para vocês. No sentido exterior, os opostos se atraem. No sentido interior, os iguais entram em sintonia. Agora vamos lá, tudo bem. Você pode, quer ver? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Você está sozinho ou sozinha, você vai para uma balada aí. Não é fácil arrumar uma pessoa, dar uma ficadinha, uma noite, não é fácil. Está na verdade. É, só você dar uma forçadinha também, não é? Então é, ah, vai vir tudo. Não, tudo bem. Mas normalmente não é uma coisa passageira, que depois quando você vê, não filmou, não virou, adicionou no Facebook, não deu certo, o WhatsApp, não manda nem mais bondeira, não tem a sintonia interior, porque se existe a sintonia interior, perdura. O segredo, o exterior aproxima rápido, mas desune rápido também. O exterior demora para firmar, mas quando firma, é longínquo. Entenderam essa técnica dos relacionamentos? Ficou claro? O exterior é a rapidez. Pode ser, mas não tem interior? Separa. O interior demora para formar a sintonia? Pode demorar um pouco, porque na verdade está vibrando uma energia inconsciente, que ninguém sabe. O exterior é consciente, entenderam isso? Vou até escrever. O exterior, o exterior, ah, que bonitinho, olha que corpão, que tem aquela anima, pô, aquele cara é fortão, olha o carro dele, não sei o que, não é assim, imagina, imagina, não é assim. Você viu a foto dela no Face? Uau! E aí vai, né? Exterior, é uma energia consciente. Consciente. Por quê? Porque você quantifica com a sua mente, com o seu coração, com facilidade. É bonito, é feio, tem coisas, não tem coisas, ah, possui aquilo, não possui aquilo, isso aqui não é fácil, não é rapidinho, vou conversar com uma pessoa. Já o interior, que é aí que reside o segredo, o interior, o interior, ou as vibrações do interior, são vibrações inconscientes, inconscientes. e elas não quantificam, elas são muitas vezes abstratas e intuicionais. Intuicionais. Então é aquela coisa, não sei, tem alguma coisa naquela pessoa que, não sei, mas vem, existe ou não existe isso? Que você não está olhando o carro, você não está olhando o corpão, você não está olhando sei lá o quê, você já sabe o que eu queria falar, mas você não está olhando aquilo, você está de olho, numa coisa que você não entendeu ainda, essa é a afinidade real, aqui você pode dizer, nessa energia exterior, que é consciente, reside o amor passional, passional, movido puramente por paixões, ele vai ser curto, vai ser momentâneo, é o fogo, que não tem combustível, que se acende, mas tem umas palinhas ali, o que vai acontecer com a hora? Não sei, não sei, já era, foi-se, foi-se. Normalmente ele cria vínculos somente por vícios, vícios, olha aqui, os vínculos verdadeiros são criados por vícios, porque eles são movidos por uma energia exterior, que estão ligados somente ao seu universo do consciente, a compatibilidade vibracional foi movida somente pela aparência, então é fogo de pago, é o amor passional, mas vai existir um relacionamento? Vai, mas ele vai durar pouco, e tudo o que faz um ou os dois sofrerem no rompimento são os vícios, que os vícios podem ser uma comodidade que você tinha naquele relacionamento. Ah, para aquela pessoa, nossa, naquela de manhã eu tinha café da manhã, não tenho mais, eu acordo até aqui, está sujo, meu Deus, como eu amo aquela pessoa, se eu nunca, para não falar o que eu queria, caramba, você ama tudo que era originado de aparente e temporário para ti. Ah, quer ver uma coisa? Você vai falar, ah, não, mas é, é puramente consciente, não é inconsciente, sexo, a pessoa te prende porque ela tinha uma pegada infernal, você vai, meu Deus, que saudade da manhã, e vai, é vício, não existe o amor real por detrás disso, então cria um vínculo dentro de você que te aprisiona no vício e você não consegue se desvencilhar. Sabe como no ocultismo nós chamamos isso, esse vício aqui? Elemental autogerado. Já vou explicar o que é isso. Elemental autogerado. Esse conhecimento que eu estou passando pode parecer bobagem, mas não é. Quando você tem conceito, dá até para você meditar e refletir um pouco mais sobre as situações. Tem gente que tem o elemental autogerado da solidão. Ela se aproxima de alguém, é o elemental. O que é o elemental? Rapidamente. É uma força que você alimenta que fica no seu corpo psíquico. Que qualquer pessoa que se aproxima de você sente essa energia e você alimenta ela. Quer ver as mulheres criarem um elemental autogerado da solidão? Homem nenhum? Está vendo como existe esse elemental? Agora imagina o coitado que está chegando perto dessa pessoa. Aí ela começa, olha, também comecei o nome, meu nome é homem nenhum presta. E aí, vamos dar uma volta? Vamos, mas eu sei que homem nenhum presta. E aí, eu sei que homem nenhum presta que é hoje só e tchau que eu estou afim de me divertir um pouco. Meu, a pessoa já tem sentindo amor dentro dela. Então, a primeira reflexão ligada a essa parte do amor do vício e do elemental autogerado para quem está sozinho ou está passando alguma encrenca ou sei lá o quê. Procura ver o que existe de coisas que te fazem realmente sentir falta daquela pessoa que você já teve. Porque essa é a ligação. Vocês têm um elemental ligado em relação a isso. Se fosse daqui, não existiria o rompimento, existiria a compreensão. Estão começando a pegar? Então, você tem que analisar isso aqui. Você tem que ver qual é a energia viciante que faz você sentir a falta ou que te coloca numa situação de solidão. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém. Ninguém nasceu para ser sozinho. Por mais que seja uma opção. Chega uma hora e a pessoa sempre vai acabar sentindo no dinamo dela de ter alguém para estar junto, vibrar junto. Começam a ver para cá. Então, primeiro ponto, o amor passional, que são paixões, vícios, desejos e comodidades que eram geradas no relacionamento puramente exterior e consciente. Você tem que transmutar isso aqui. Se você não transmutar isso aqui, é a brincadeira do homem em um teste. Você nunca vai vir para cá. Aqui é o amor passional, agora o amor interior que não tem aparência é o amor universal. Amor universal. Que é o amor que nós poderíamos dizer que traz a faceta do verdadeiro. Do verdadeiro. Por quê? Porque é uma energia inconsciente que ela não explica. Ela não te dá explicações. Ela te dá sensações e ela te dá vibrações do que realmente você quer num relacionamento. Então você tem que ter esse padrão. Agora sai do padrão que quantifica. Quer ver o padrão que quantifica? O padrão que quantifica é aquele. Fala assim, ah, o que você quer num relacionamento? Olha, eu quero amor, felicidade, que a pessoa me respeite integralmente, que ela me ofereça amor sem parar, que ela faça tudo. Primeiro, isso não existe. isso não existe. É ilusão. Todo mundo tem, pode ser mais rico, mais fome, mais feio, mais bonito, mais popular, menos popular, vai passar por algum problema que os dois têm que estar juntos. Que se não existir essa energia interior, não vai ter a liga, não vai vibrar. Vamos entender esse padrão de aprender a quantificar essa energia. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal